Os policiais militares sabiam que esta moto está envolvida em ocorrências de roubos na região dos Jardins e passaram a perseguir o condutor quando o viram passar pela região do Itaimbibi, na zona sul de São Paulo. Joel, ao chegar neste cruzamento das avenidas Cidade, Jardim e Faria Lima, o suspeito não obedeceu a ordem de colocar as mãos para o alto e ainda por cima levantou a blusa e mostrou uma arma. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito pegou a arma e depois de tentar sacá-la, o policial foi obrigado a se defender e atirou uma vez na direção do suspeito. Arthur Henrique Ximene Silva, de 23 anos, foi atingido no peito. Ele foi socorrido, levado para o Hospital das Clínicas e morreu durante a cirurgia. Com Arthur, os policiais apreenderam uma pistola calibre 40 com um número de série visível e 15 munições intactas. A moto também foi recolhida e estava com a placa trocada. O suspeito teria assaltado pelo menos quatro pessoas na região antes de ter sido parado pela PM. O caso foi registrado no plantão policial do 14º DP e será investigado pelo DHPP.